Se inscreva agora do canal Didisipo S.A. 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 Tá mais do que uma pistola Vestido coladinho Deixa o Jorge maluquinho Olha o sol do tabuzão Ela desce até o chão Tá causando erupição Ai meu Deus, que sedução Na passarela da favela Ela hipnotiza Tô fumando um verde Ela rouba meio a brisa Ela é linda, deslumbrante Tem a beleza exagerada Não tem um que não olha Até a molecada Na passarela da favela Ela hipnotiza Tô fumando um verde Ela rouba meio a brisa Ela é linda, deslumbrante Tem a beleza exagerada Não tem um que não olha Até a molecada Se inscreva agora do canal Diz esse poesia Tchau 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 Tchau